Jackpot, 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 BCV, BCV, BCV Como é que é YouTube? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um react de música O meu nome é Rix, espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo bem com vocês Hoje trago-vos aqui um react, uma música, se ainda não perceberam, Jackpot, BCV A música chama-se Pratos Limpos da Madeira Vamos ouvir a música, vamos reagir E é isso pessoal, vamos ouvir a música e vamos ficar a conhecer, vamos apoiar aqui os artistas Se tu gostas deste tipo de conteúdo, apoia-me também, subscreve o canal, deixa um comentário, deixa uma força, um dislike, o que tu quiseres Diz aí para eu tirar os pães dos sovacos também, manda aí uma força Siga-me na Twitch também, eu faço live todos os dias, nesta plataforma maravilhosa Então é isso pessoal, sem mais demoras e sem querer tomar mais tempo, vamos lá Jackpot, BCV, Pratos Limpos da Madeira Vamos passar aqui o anúncio Está bem amigo? Está bem? Vá Pratos Limpos da Madeira, Jackpot, BCV Aguentem, segura! Jemezinho Vai, Dread É mal, Dread É mal, Dread Estou em pura combustão Pega fogo na lareira, solto o fumo do cano da caçadeira 100% underground, escava até o top, tipo uma toupeira Tanto fumo no balão, esquece a fumarada, agora é fumaceira Vai com calma, calma Jack Ainda acabas estendido na esteira Pesado tipo javali, eu trago a caçada lá da vidigueira Atento tipo traficante a controlar a esquina lá na falagueira Motherfucker, estás picado, grava-se em deadas para a pimentaira Niggas querem ver o bife, eu trago pratos limpos da madeira Prega fundo na minha missão, rebento a correia de transmissão Eu vou pisando nesses parasitas do rap, provoco um bem comichão Eu estou com pica má nigga, acredita tipo tropa ferro na produção Estenta a bandeira do meu batalholinha, sendo o comando faz a fusão Eu sou o primeiro da fila do fim da linha, para dar gera no cu da primeira liga Eles dizem que não, mas ninguém lhes liga, mas ninguém lhes liga Mas alguém lhes diga, já não venho para brincadeiras A gente agora toma conta A gente sempre foi do contra, mas a firma toda anda na descontra O movimento anda de tal modo, quando olho para ti já não és o tal A tua bitch peidou-se na minha cadeira, portanto, cheira mal Agora percebo o odor que vem da tua boca nojenta, não é normal Normalmente tu és anormal Toda hora tu distante mastigas intrigas Pensas que és o maior, és o maior nas tuas mentiras Aplicas nas tuas cantigas, aplicas nas tuas amigas Aplicas em todos os niggas que passam a vida na tua berguilha Deixa-me andar, deixa-me andar, eu sei que gostas de fofoca Eu estou-lhe a dar, eu estou-lhe a dar, fica atento modafoca Vai das rimas na carola, vai de bitch na consola Sintoniza, toma nota, muita calma nessa hora Bitch Foi só isto Foi só isto Jackpot Onde está o resto caralho? Onde está o resto sócio? Como é que é filho? Já estava aqui, já estava aqui maluco filho Onde é que está o resto filho? Então mano, como é que é? Oh Deixou ali num cliffhanger mesmo ali e tal Foi bom enquanto durou Tudo passou Pessoal, grande som do Jackpot BCV Portanto, um beat descontraído Um beat simples O Jackpot tem uma voz incrível Olha, as moscas andam aqui pessoal Eu peço desculpa mas a janela está aberta Como eu estava a dizer O Jackpot tem uma voz incrível Que sincroniza qualquer música Eu acho É aquela voz assim meio rouca Jackpot Eu nem quero dizer nada brother Eu nem quero dizer nada meu irmão Eu nem quero dizer nada Eu nem consigo dizer nada Este beat Este beat e esta música está muito bom Acho que Jackpot Jackpot Ele ainda vai dar mais Tenho a certeza absoluta Deixou aqui num cliffhanger a gente Só chegou e disse Chegou e disse Pôs tudo em pratos limpos Como ele próprio disse no título Pôs tudo em pratos limpos E onde é que está o resto Jackpot? É a minha pergunta meu puto É a minha pergunta E pessoal olhem Espero tenham curtido Eu sei que foi pouquinho Mas a culpa não é minha A culpa é do artista O artista tem que fazer mais O artista tem que produzir mais O artista tem que bombar mais Que ele está On the fire E atenção pessoal Há muitos bons artistas Como por exemplo o Skinny Que o pessoal não conhece mano O pessoal simplesmente não conhece Esta música do Jackpot mano Esta música do Jackpot Já tem Já está desde dia 18 Portanto há 2 Há 3 dias 3 dias Desde o dia que eu estou gravando este vídeo Há 3 dias E tem 8 mil visualizações Aposto que muita gente Já repetiu a música várias vezes Mas quando comparado com Com gente muito conhecida O Jackpot Acaba por ser um Um gajo mais underground E acho que Ele deve ser muito valorizado Porque ele tem boa Ele tem boa escrita Tem uma boa voz Encaixa bem nos beats Mano Está a fazer cena dele Está a fazer cena dele E faz bem E com gosto E quando é assim Uma pessoa não deve existir E deve insistir ainda mais Porque eu acredito E sei que E sei que este homem é grande Sei que este homem é grande Este homem é antigo E grande Pessoal Espero tenham curtido Espero tenham curtido Espero tenham curtido Espero tenham curtido Este vídeo Minha gente Um abração aí para vocês De boa semana no Rix Eu fui E vemo-nos aí Num próximo vídeo